Oi, gente! Parabéns pra Nina! Aqui, Prime, aqui! Aqui, Prime, ali! Eu quero bexiga que vai ser ruim! Oi, 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 oi! Vamos brincar, gente! Pode soltar as bexigas no chão pra brincar, que aí eles vão! Pode! Mas a Mili tá com um pouco de medo! Não, acho que não! A Mili tá, sim! Ela tá fugindo! Olha a bola, olha a bola! A Mili tá com medo! A Mili tá com medo, gente! É o barulho! Ela é assustada com o barulho! Vem cá, Mili! Tá tudo bem! Ai, meu Deus! Foram todas? Não, bota uma! Cadê? Cadê? Vai lá, Charlie! Mata a bexiga!